Pessoal, segundo a revisão aqui, esse enxame aqui, ele foi atacado, né? A gente até tentou recuperá-lo, mas vamos ver como é que está a situação dele aqui agora. Eu bati fumaça, pessoal, para ver se a rainha subia para a tampa, tá? Ó, presença de zangão aqui, essa é uma coisa boa. Por que que é coisa boa? Zangão só dá eca de fartura, mas vamos ver se tem fartura nesse enxame aqui. Pessoal, olha só, esse formão aqui, eu ando com dois formões, por quê? Esse aqui é o sacacoada, excelente, e esse daqui é só um formão aí, de forma que eu consiga fazer a raspagem mais eficiente aqui, tá? Isso daqui eu vou dar para minha mãe junta para fazer atrativo misto, né? E esse atrativo a gente usa na época de plorada aí, para pegar tanto abelhas apes, quanto abelhas sem ferrão. E aí Tinha isso daqui com essa vez, mãe? Ó, tem larva aqui, de quase... tem ovinho aqui, tem ovinho. E por que que eu estou falando isso, pessoal? Minha mãe veio aqui a última vez, não tinha o perculado, não tinha larva, não tinha nada. Então, né, a gente vê aí que, me chame, tem rainha, porque a gente estava preocupado em não ter rainha, não deu tempo de procurar. Então, tem ovinho de um dia aqui, isso é um sinal de que, de fato, a rainha está aqui. E é uma rainha de puxada natural, tá? A gente não tinha na época uma rainha disponível. E como é um enxame, pessoal, que foi atacado, né? E ele estava forte, eu não sei o que aconteceu. Olha, muita postura, pessoal. Estoque de mel legal também. Ó, pesadíssimo. Puro mel. Puro mel. E é um enxame que, na próxima semana, provavelmente a gente já vai precisar colocar melgueira. Tem um pouquinho de mel, mas tem espaço ainda aqui dentro. Então, em hipótese nenhuma, agora pode colocar melgueira, né? Pouquinho de mel aqui também, ó. Ó, tem três quadros, né? Com o percolado. Larvas de um dia. Ovinhos aí também de um dia. Então, é... Enxame está ok, né? A gente não vai alimentá-los. Por quê? Está no período de florada, está entrando na alimentação natural, né? Eu te falo, dentro de 15 dias. Eu falei uma semana, não. Mas 15 dias, aqui já vai estar tudo preenchido. E já vai ser o suficiente para a gente vir com a melgueira aí para colocar nesse enxame. Beleza? Então, mais uma revisão aí. Depois eu vou numerar todos esses enxames aqui. E aí, ó.